Trotes do Chupim, Metropolitana. Trupido, cara, mas tá doendo demais aqui pra poder... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você tem supositório aí, querido? Tem aqueles frete enema. Ai, meu Deus do céu. Aqui são melhores do que supositório. Ai, esse aí como é que a gente usa? Ai, meu Deus do céu. Aplicando também no ânus. Ah, coloca o bastãozinho aí. Isso. Ai, meu Deus do céu. Você tem gente que pode entregar aí, não? Se eu for pra entregar, vai demorar uns 40 minutos ou mais. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não posso sair porque eu tô sozinho, meu amigo. Mas você não tem como mandar alguém aí, um aplicativo, alguma coisa pra entregar? Pelo amor de Deus, eu pago mais caro quanto for, cara. Eu tô aqui sentado. Tenho entregador, mas é que nem eu tô falando pro senhor. Ele demora 40 minutos no máximo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanto tempo demora? 40 minutos. Ai, cara, quanto é esse negócio aí, cara? Só um minuto. Fica 51 e 50. Ai, cara. Ai, cara. E aí? E aí? É? É, fica R$ 51,50. Aí tem a entrega, que eu não sei onde é que o senhor mora. Ai, eu tô aqui do lado, eu tô a 5 quadras de você, por isso que eu te liguei, cara. Tá onde? Eu tô a 5 quadras de você, tô bem próximo. Quanto é a entrega? Ai, meu Deus. A entrega é R$ 7,00. Pois, se eu pedir pro cara vir rápido, ele não paga até uns R$ 15,00. Cara, é difícil, porque esses meninos fazem entrega pra muitas empresas. Você não pode dar um pulinho aqui rapidinho. Rapaz, só se eu fechar a farmácia, não tem como fechar a farmácia. Eu pago R$ 100,00 a mais, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tenho como fechar, meu amigo, não tem jeito, tá? Não tem jeito de eu fechar a farmácia. Então tá, então pega aí pela... Ai, não precisa mais. Trotes do Chupim! Metropolitana! 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 Metropolitana!